É muito fácil você ser liberal na hora de você falar que isso aqui é diminuir o imposto. Até a esquerdista chegar pro Gregório do Viver e ele vai falar, tem que diminuir o imposto. O lance é, pra você diminuir o imposto, você tem que fazer uma coisa antes, que é a lição de casa, você tem que diminuir o custo. Sim, tem que diminuir o custo. Nessa hora é difícil. Quando você chega e fala assim, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa, nós temos que reformar a Previdência. Opa! Agora eu não quero ser liberal. Meu irmão, nós vamos ter que acabar com o privilégio de juiz. Opa, eu não quero ser o político que vai pregar, diminuir férias de juiz, diminuir salário, botar teto. Então é muito fácil você se liberar na hora de cortar imposto. O difícil é você falar, que custo nós vamos cortar. E aí tem mais. Não adianta só achar que cortar custo é cortar sua elite. Tem coisas que tem que ser cortada. Por exemplo, a reforma da Previdência, ela corta privilégios, que é o certo, tem que ser feito. Mas ela também tira um pouquinho das pessoas como nós, pessoas comuns. E todo tem que cortar. Mas sabe, tipo, tira, ok. Eu entendo isso. Mas ao mesmo tempo, tipo, quanto que as pessoas comuns não poderiam estar ganhando a mais se a gente só não tivesse esse monte de regras que impeguem do Brasil funcionar que nem uma Ferrari, tá ligado? É justamente a nossa teoria. E eu concordo. É justamente a nossa teoria. E eu acho que é isso. A gente tem que realmente lutar pra isso, pra conscientizar as pessoas. Aí você falou que teria que subir o imposto de renda e seria o imposto... Mas tem alguns problemas na minha visão nisso, porque tipo, imposto de renda é algo que você tem que declarar. Não é algo que é fácil de fiscalizar. Tudo você tem que declarar. É, só que um imposto sobre transação seria muito mais fácil de ser de renta, porque você não tem escolha. Na hora que você faz a transação... Não por dois motivos. Você já paga o imposto, tá ligado? Primeiro é o seguinte. Primeiro que você não pode defender que se diminui o imposto por causa da sua base de fiscalização. Pô, eu acho que esse imposto tem porque esse aqui só nega... Não, você tem que ver o que é justo e você tem que se virar, o Estado tem que correr atrás de saber fiscalizar aquilo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, imposto sobre transação é extremamente fraudável. Vou dar um exemplo pra você que aconteceu quando se criou a CPMF. Pessoal, vamos criar um negócio provisório pra saúde, que puta mentira, sobre transação. É um postinho bem pequenininho, tá? Sobre a sua transação. O que que acontecia? Eu sou empresário, você também, ele também. Aí eu te passo um cheque, você não desconta o cheque, você passa pra ele. De repente o cheque volta pra mim. Você não transaciona. Aí beleza. Aí vamos supor que, mano, eu passei esse cheque, nossa, tá no vigésimo, cara. O cara, puta, eu preciso de grana. Eu vou pagar imposto, não é foda-se. Eu vou descontar. Puta, voltou sem fundo. Aí devolve pra um, devolve pra um. Você trava todo mundo. E você tem um outro quesito que não pode se ignorar, que são as criptomoedas. Você vai incentivar o mercado informal de criptomoedas. E quem hoje tá nas criptomoedas? Hoje tá na criptomoeda pessoas honestas, pessoas que não declararam, só sonegaram. E você tem muitos criminosos também. Então você tá incentivando a pessoa a fazer cada vez mais merda, porque você quer ser aquele cara que vai taxar a coisa errada. Entendi. Realmente, isso é um ótimo argumento. E outro. A transação, vamos supor que eu vou fazer isso daqui. Ele vai fazer a mesma coisa que eu. Por acaso, eu tenho três fornecedores diferentes. Eu tenho fornecedor do botão, fornecedor do plástico e fornecedor da tinta. Ele vai verticalizar a empresa dele. Ele vai produzir tudo. Talvez ele seja menos eficiente que eu. Porque o cara que faz só o botão, ele se especializa e ele fica muito bom. Ele vai fazer o melhor botão com o menor custo. O cara da tinta é a mesma coisa. Ele não, ele vai verticalizar a empresa dele, vai fazer tudo com menos eficiência. Vai poluir mais, vai... Ele vai ser ruim e eu vou ser bom. Só que como eu vou ter mais transação financeira aqui, porque eu vou ter que pagar o cara do botão, vou ter que pagar o cara da tinta, vou ter que pagar o cara do plástico e tal. Eu vou pagar, por causa de imposto, um custo mais caro por eu ser eficiente do que um cara que está sendo eficiente, mas está fazendo tudo no próprio quintal. Entendi. Você entende? Mas, é, entendo. Aí, nesse sentido, o imposto de renda seria o mais justo possível, porque ele não afeta a produção. É o mais justo. O imposto de renda é o mais justo. O problema é que o cara ricão vai saber burlar o imposto de renda de alguma forma. Eu acho que... É o que acontece hoje em dia. O cara ricão, ao contrário, ele vai saber muito mais burlar o imposto sobre transação do que o... Com certeza, é o seguinte. É, o problema é, talvez seja, existir algo como imposto, né? Caralho, imposto de rouba, chegamos nem assim. Não, eu acho o seguinte. Imposto de renda é o mais simples em todos os aspectos. É o mais justo, é o mais simples de entender. Você vai pagar uma flat taxation, quem ganha mais, paga mais, ponto. E, cara, deixa livre as pessoas para comprar produto, serviço, empreender, crescer empresa. Seja feliz. Sim, eu concordo, na verdade, que o imposto, ele não é o... O Estado não é o que faz o Brasil crescer, na minha opinião. Óbvio que não. O Estado é o que impede o Brasil de crescer hoje em dia, tá ligado? Mais ou menos. Também, vamos lá. O problema de você falar do Estado de uma maneira geral, você... Eu vou dar um exemplo, fazer um advogado diabo, não sou isso. Vamos supor que você não tem Estado e você não tem garantia de propriedade privada porque você não tem Estado. Eu não estou refutando todas as teses anarcocapitalistas de que, nossa, dá para você... Vamos esquecer o bullshit, vamos falar na prática aqui. Não tem Estado, não tem propriedade privada, não tem crescimento. Ponto. É o que acontece em muitos países da África, por exemplo. O cara não tem a menor segurança jurídica. Mas você concorda que a propriedade privada pode ser uma tecnologia cultural, não necessariamente precisa ser uma máquina física? Mas já é. Já é intrínseco do ser humano. Eu trabalhei, eu fiz isso daqui, isso aqui é meu. Isso já é intrínseco. Cara, se você pegar a tribo indígena que não tinha Estado, eles já entendem que aquele arco e flecha que o cara fez é dele. É dele. Isso é uma noção muito primitiva nossa, a noção de propriedade. São os direitos naturais. Cara, a noção de vida, por exemplo. Eu não posso te matar. Eu não posso te matar não é porque tem uma Constituição que diz isso. Eu não posso te matar porque os direitos naturais do homem, eles têm uma origem muito mais natural do que uma artificialidade de um papel. Sim, eu não quero te matar porque eu sinto que é errado. Exatamente. Eu adoro essas coisas, cara. O próprio desenvolvimento do ser humano enquanto espécie, ele reforça a prerrogativa. Se você... E cara, é que assim, se a gente entrar nesse assunto, não sei se vocês gostam disso. Eu gosto pra caralho. Vamos lá, vamos lá. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Existe uma... Eu gosto muito de ciências naturais. Tem um livro do Richard Dawkins maravilhoso, chama O Gênio Egoísta. É livro de biologia. Quem se interessa por esse assunto, lê é maravilhoso. Existe uma proporção que é três quartos de... Caramba, eu tô me atrapalhando tudo aqui. É uma proporção de três quartos pra um quarto numa espécie pra ela ser saudável entre indivíduos que preservam a própria espécie e indivíduos que não preservam a própria espécie. Vamos entender isso aqui. Existe uma cobra, por exemplo, ela chama cobra rei. Essa cobra é uma cobra canibal. Ela come as outras cobras. Outras cobras reis. Ou outras cobras. Outras cobras. Ah, entendi. Aí o macho precisa disputar uma fêmea com outro macho. Aí ele vai lá e vence por exaustão a outra cobra. Porque eles têm veneno, mas é meio que subentendido. Ó, não vamos jogar veneno uma na outra. É um jiu-jitsu que eles fazem. É um jiu-jitsu, uma fica exausta a ponto de não conseguir nem se mexer. Aí essa cobra que venceu, ela tem uma opção. Ou ela come essa cobra que ela acabou de vencer, elimina um oponente e ainda tem nutrientes. Ou ela não elimina essa cobra. Ela vai embora e segue o caminho dela. O que acontece? Se você tem uma população de 100% de cobras que não matam essa cobra, uma cobra que vier e começar a matar as outras, ela vai começar a proliferar aquele gene de que é pra matar. E ela vai começar a dominar as espécies, que é o que acontece. Quando chega no 75% de cobras que matam as outras, elas começam a se matar e esse gene de que você vai ter que matar o outro começa a diminuir. E aí começa a sobreviver o gene de que você não tem que matar o outro. Qual que é a proporção em todas as espécies onde tem competição até a morte? É dividido em quatro partes, onde três quartos não matam e um quarto mata. Então, se você começar a transportar isso pra outras espécies, pros mamíferos, pros primatas, pros seres humanos, é entendido que no mínimo, no mínimo, pra nossa sociedade sobreviver sem a gente se matar, pelo menos 75% das pessoas tem que entender que não é certo você matar outra pessoa. no mínimo, soma-se a isso, civilização, evolução, a não necessidade de você matar outra pessoa pra sobreviver. Essa porção vai diminuindo. Então, o direito natural à sua vida começa a se tornar cada vez mais natural, até de maneira evolutiva.